Sara Cleisiane Telles, 18 anos, foi morta asfixiada. De acordo com a polícia, o suspeito é o ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. No último dia 4, a polícia militar e socorristas foram acionados até a casa da jovem Nova Prata do Iguaçu. Quando as equipes chegaram, encontraram Sara morta e o suspeito pelo crime ainda na residência. Ele foi conduzido até a delegacia de Salto do Lontra pelo crime de feminicídio. Esta semana, a polícia indiciou o suspeito de 26 anos. O crime teria ocorrido porque a vítima disse ao investigado que queria dar fim no seu relacionamento. Este, por não aceitar o fim do caso amoroso, acabou investindo fisicamente contra a vítima, no momento em que apertou o pescoço da mesma, vindo a matá-la através de asfixia. O indiciado está detido provisoriamente no setor de carceragem da delegacia de polícia de Salto do Lontra. Os laudos de local, morte e de necrópsia foram anexados ao inquérito policial e confirmam que Sara foi asfixiada. Confirmou a versão apresentada, tanto pela polícia militar e bem como especialmente pelo depoimento da irmã da vítima menor de 12 anos, sendo que no dia de hoje a polícia civil dá por concluída essa investigação, momento em que indicia o suspeito pela prática do crime de feminicídio. Legenda Adriana Zanotto